Fala galera, oba oba, aí sim hein, Pedro do Bronx na área, mais porra, vambora pro vídeo Galera, então, seguinte, tomo me lendo para ainda, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, mais uma aventura bacana Estamos indo pra ilha do Marajó, aqui numa valsa, que parece um navio, uma valsa imensa galera E aí, vocês sabem que lá, a missão nossa aqui hoje é andar de búfalo, lá no Marajó, tem uns búfalos bacanas, gigantes Que o pessoal anda, todos sabem aí que o Marajó é uma terra muito bacana, um lugar muito bonito Onde o pessoal faz vídeo, faz várias novelas, vários vídeos, tô aqui ó Aí sim, pô, aí sim Aí o cunhadão, o cunhadão também tá junto aí, vamos nessa aventura aí, né, tentar andar de búfalo, né Vamos ver qual é que rola lá Vamos subir no lombo do búfalo, no lombo do búfalo É a aventura galera, estamos aqui de férias e vocês aí do canal, vem com a gente Que é só alegria, vambora compadre, montar no lombo do búfalo, vamos que vamos Mas já não esquecendo, pedindo pra vocês, se inscrever no canal, dá um like maroto aí pra ajudar a gente a fortalecer, né Pra ficar bacana o canal, pra gente ficar empolgadinho, né Vai no Instagram, acompanha no Instagram, tá vendo lá atrás lá, ó Porque lá atrás é a nossa guia, olha a cara da nossa guia É a nossa guia turista, olha a cara dela Tá ali traçando o mapa, o mapa ali Nosso roteiro O nome dele é a Dália Ei A Dália A nossa guia turista, rapaziada Onde ela fez andar pé um bocado aí, olha ela Tava ali só agora traçando o nosso, nossa rota Olha a cara dela, preocupada Hoje eu tô todo queimado, assado, mas tudo bom Hoje nós vamos mudar de búfalo Vamos ver qual é, vamos aqui, vamos Pessoal, pra vocês terem ideia, o tamanho da balsa, é uma balsa imensa Nós é vinte de carro, pode botar o carro aqui embaixo Mostrar pra vocês aqui o tamanho dessa, sei lá, isso é um navio, né, uma balsa É muito grande, galera É muito maneiro Ó, caminhão Se lascamos, ficamos sem carro Vamos de pés pra essa aventura Mas olha o tamanho dessa balsa, galera Vou virar aqui pra vocês terem a ideia real É muito bacana esse passeio aí, ó Vou pensar que meu parceiro lá, o Euler, o Kathleen Canyon Falou aqui, ó, não gostou muito aqui do Pará Porra, dá uma coça nesse malandro Maneiro pra cacete, velho Essa aventura, muito maneiro Mas ele também veio a trabalho, né Eu vim a passeio Filmar aqui, pra vocês, virar aqui pra vocês verem O tamanho dessa, dessa balsa Desse navio, sei lá o que que é isso É grande Galera, só pra vocês terem ideia aqui, ó Aqui na frente deve ter mais ou menos Um, dois, três, quatro, cinco caminhões Aqui na frente Olha meu quadro aí, ó Vou dar pra trás agora, ó Essa aqui é a parte de baixo Como tem uma opção de carro E outro carro, galera E aí só não conseguimos trazer nosso carro Mas tá valendo Só pra vocês terem a noção aqui do tamanho Essa balsa tem três andares Esse primeiro andar aqui, onde tem esses carros aqui Estacionados Estacionados Mas dois andares pra cima Tem até uma Aravip ali Primeira classe Que é claro que eu tô na primeira classe Que eu não sou boa nem nada Corro de uma condicionada, um conforto E como que vamos Que a turma é nossa Vamos ganhar os búfalos Laçar eles no dente Pessoal, pra vocês terem a noção Dessa balsa Dei uma volta geral ali Gastei um tempo pra dar uma volta aqui Tem tudo nessa volta Deve ter um, sei lá Um ser banheiro Área de lanche-lanche Área VIP É uma balsa imensa, galera Um passeio muito bacana, galera Não sei de nada Não posso não ser um navio Muito toque Muito toque Agora mesmo só a gente embarcar lá Embarcar não É descer lá na Lá na ilha lá E vamos que vamos Vamos montar um bom Para um búfalo, irmão Vamos para um búfalo Quem quer para um búfalo Então vamos Missão dada Você é missão cumprida Acompanha aí Galera Então já estamos na ilha do Marajó Mas é o seguinte Porra, nós estamos em cinco Porra, achei aqui pra parte de uma picape Porra, se alguém tinha que encerrar, né, compadre Então sobrou pra mim aqui, ó A caçamba da picape Mas tá maneiro Vambora pra aventura, irmão Já começou a aventura aí, ó Aqui na caçamba da Numa caminhonete Mas lugar maneiro, ó Já estamos no Marajó Atrás dos búfalos Vambora, meu parceiro Vamos que vamos Só alegria agora Então bora Vambora Vai esse danado no ambiente Galera Já em Ilha do Marajó Estou aqui na Múrgula do Joana e esse povo Muito bacana Estou aqui na ponta Aqui, ó Tem umas ruínas Galera Que lugar mágico Muito bacana A questão de água De mar Aqui em certo período Do ano É água doce Depois, água doce salgada Que coisa impressionante Galera Que lugar lindo Vou virar aqui pra você dar um Quizol aqui Rapidinho Pra você ver Que lugar bacana Aqui de moto Uma aventura aqui Tem uma pontinha ali Pra filmar pra vocês ver Que ponto bacana De atravessar Muito maneiro Galera Top demais Tá muito lindo Cara Nilson Muito lindo Lugar cara É Aquela ilha Lá Aquela ilha Lá É lá 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 que nós estamos Em casa Lá é 200 metros Olha A gente recorreu Já Lá de casa Lá é 200 metros Já Maneiro Cara Que lugar maneiro Gente Galera Vamos 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 Fazer pedacinhos Pequenos Pra vocês Poderem ver Acompanhem Com a gente Esse passeio Essa viagem Com a gente Vamos Espera No Bronx E aí Galera Estamos aqui Na missão De achar o búfalo Vamos aqui Com o meu parceiro Nilson Na rota Aqui Aqui No Maravilha Do Marajó Muito bacana Rapaziada Galera Agora vamos passar Numa pontezinha Sinistra A ponte Do Rick Muito bacana Galera Visual muito bacana Aqui na mata Aqui É muito bacana Ilha do Marajó Galera A Ilha do Marajó É muito grande Rapaziada Tem 12 municípios Pra conhecer Pra conhecer Tá com o tempo A gente Toma aqui Devagazinho Mas é muito bacana E agora Vamos passar Aqui No lugar Cidade A ponte Sinistra Queria mostrar pra vocês Esse esquema Nessa ponte Liga só Que ponte Sinistra De atravessar Galera Olha aí Acompanha aí Acompanha aí Aqui é o que Aqui é o que Garafé Garafé Uma ponte Que passa no meio Do Garafé Galera Olha lá atrás É frigosa Mas qualquer Que mora aí Mas é Ó Galera Muito maneiro Galera Conseguiu pra trás É aventura Rapaziada Eu não mato aqui Ó Vamos pegar esse búfalo Vou montar ele no dente Eu sou desse Tá no dente No pelo Vocês vão ver aí Que que é Homem bravo E eu não vou mamar na búfala Só pra afirmar o búfalo Vamos que vamos Galera Achei o primeiro búfalo aqui Primeiro contato com o búfalo O búfalo tá melhando ali já Bicho doido Bicho doido Tá me mordendo Vamos virar pra você ver o búfalo aqui A cara do búfalo Cara de mal Tá muito amigo não Epa Opa Calma aí Vira aí pra você ver Rapaz O bicho é pretão Grandão Esse aqui é um bicho Que puxa Um Puxa carroça Um búfalo aqui do Marajó Bichão Tá bom hein Tomando o bicho Bicho grande Caraca gente Bicho bonito Ai Ai Galera Vocês vão ver Eu montando o bicho Esse aí Vamos montar Tem dois Olha o bicho no sol Bicho forte demais Bicho bonito Bicho bonito Gente Opa 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 Caramba Você vai correr atrás Oi amigo 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 Seu búfalo Galera Bicho muito maneiro Mas eu quero montar Um bicho desse Esse tá de preso aqui Vimos aqui agora o primeiro Mas vamos ver se consegue montar Não aí Acompanhei Valeu galera Então achamos o primeiro contato Com o búfalo aí Bicho grande Esse é Marajó Domenificado Vamos achar um brabo Um aquele que corre atrás Daquele que dá carreira na gente Vamos que vamos Senhores Chegamos aqui Mais numa praia aqui É Praia grande Como aqui estão Conhecendo as praias Vagazinha Em cada ponto Chegamos aqui Vim um Um búfalo Não sei se vai ver lá atrás ali Bem aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Parece até Um búfalo Parece até um Parece até um Fala Idunago Um hipopótamo É hipopótamo Um bicho imenso Vamos ver se eu fumo Eu fumo você Dar um esperto ele ali Virar aqui pra dar uma olhada nele Olha lá galera Bichão Dentro da água Só a cabeça lá de fora Aqui tá calor Verãozão Quente Olha o danado Olha o danado Tão aqui fora Aqui ó Nenhum da água Só Com a cabeça lá de fora Aqui não parece ser grande Hein Bichão Habitat natural Oi Oi Galera Agora lá de cá Aqui Ponto turístico Aqui Tem uns bruxos pra montar em cima Mas olha o tamanho do bicho Impressionante Virar aqui pra você ver o tamanho Gigante Lá que eles são pequenos Eles são gigantes Filma aqui Meu quadro em cima Muito maneiro Filmando Olha lá gente Tem outro Monta lá Cara esse é grandão Cara Cara Tá no bicho Gente Vê pessoalmente Cara Ah mulher Tira deitado Tira assim de lado Pra ele pegar inteiro Cara É muito grande Gente Olha lá gente Quem quiser ir no outro Lá o manco Prepara no outro Ih Segura ele Rapaz Caraca Muito grande Gente Caraca Que bicho imenso Bom querido Vamos lá Cara Bicho lindo Cara Galera É um animal Impressionante A noção dele Aqui perto É muito grande Ele é um símbolo Aqui da E o mascote Da ilha do Marajó Muito bicho Muito bonito Cara Muito bonito Bicho Ela tirou Samuel Pega ali O estímulo Para de estar puxando Pelo gosto Sabo né Cara Cara Nada a ver com Guadboy É bicho muito grande Pessoalmente O bicho é imponente O bichão Olha ali A Janaína Na montanha Para aí Janaína Assustadora Tá igual a mim Sim Tirou a parte aí O Jacó Esse é o colega Ele deu o pé Posta Brincando Pedro no Bronco No É um bicho muito imponente Muito bacana a sensação de montar num búfalo bichão com pelo grosso totalmente diferente mas é muito bacana duvido bicho muito legal bicho imponente missão dada missão cumprida bicho muito bacana bicho imponente vizinho do marajó aqui na praia grande top tamanho do bicho show de bola galera missão cumprida montamos aí no búfaluzão o nome daqui é colega colega muito padeira galera vou não vai gente não vou não é o máximo pedro do bronx no búfalo na ilha de marajó olha rapaziada aí eles são grandes mas nós somos ruins show eles são grandes legal galera tira foto aí uma foto galera olha aí a dona massa montada também no tirei já o amigo ele falou que esse o búfal tem mais ou menos 800 quilos eu acho que tem mais que é muito grande um animal muito imponente galera opa vinte cacetada a câmera é minha para de gracinha quase caí lá muito maneiro cara estou filmando tirei foto já caralho galera olha o búfaluzão olha o amigo aí dentro do mar manda um banho aí sim rapaziada é muito grande velho a janela trouxe um negócio de plástico para tirar olha lá deixa eu dar certo vou subir filmando então quer filmar está filmando já está ligado acima você parou agora que está vai valeu aqui aqui vai para ali vai para ali vai para não bate foto direto ele me mostrou aqui você nem sabe disso peraí ela está filmando e bate foto também fica de lado de lado para que saia foto bacana sem parar a filmagem viu amarelo não deixei ter medo de amarelo pararam aqui no rato para ele não ver pode ficar em frente está sentado e aí o o o o o o A gente vai testar no bairro